Segundo a Associação Brasileira do Sono, mais de 73 milhões de pessoas têm dificuldade para dormir. E as causas são as mais diferentes. Esse é o assunto da nossa sala de visita. E para esse bate-papo estão comigo aqui no estúdio o fisioterapeuta Luiz Bevilacqua, especialista em fisioterapia respiratória e distúrbios do sono, e Isabel Cristina Lázaro, diretora executiva da empresa Cepapis Apneia do Sono. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Visita na Record. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Gente, eu estava dando uma lida aí nesse assunto e eu fiquei até um pouco espontado. 73 milhões de pessoas têm algum tipo de dificuldade para dormir. Luiz, o brasileiro está dormindo mal? Dorme mal. Muita gente fala que dorme-se bem, durmo em torno de 8 ou 10 horas, mas não tem a qualidade do sono. Então sempre tem algum distúrbiozinho ali que pode estar ocasionando algum efeito maléfico na saúde do paciente e às vezes ele não sabe. Até tem um outro dado desses 73 milhões, uma continha básica que saiu aí no ano passado, de cada 10 brasileiros, 6 têm problema em algum tipo de problema relacionado a distúrbios do sono. E é desses 6, apenas 2 estão tratando. Nossa, é muita gente sem tratamento, Isabel. Sim, sem dormir direito. Sem dormir. E quando a gente não dorme direito, parece que o dia não rende. Não, não rende. E aí a gente acaba depois até desenvolvendo outros problemas, porque o sono é um momento muito importante ali do nosso dia a dia, né? Para a nossa saúde. É necessário a gente dormir para ter uma disposição no dia seguinte e muita síntese proteica acontece durante a hora que a gente está dormindo, liberações de hormônio e se isso não ocorre, acaba decorrendo algum outro problema aí para o paciente, né? Além do que o nosso coração tem que dar uma diminuída no batimento para descansar, né? Tem que dar uma descansada. Ô Luiz, agora a gente sabe que são vários os motivos, né? A gente tem vários aí distúrbios do sono. Agora tem um deles, né? Que chama muita atenção, que tem muita gente que tem, às vezes não sabe até, não buscou ajuda ainda, que é a apneia, né? O que que acontece, né? Como é que a gente define a apneia? A apneia, Adana, mais é do que a parada respiratória ocasionada por alguma obstrução na passagem do ar. Pode acontecer no nariz, mas geralmente acontece na região do pescoço por obstrução de tecidos moles, né? Então aqui no pescoço, a gente tem músculo, tem a língua, tem a amígdala, tem gordura, pele e depois de um avanço natural nosso da idade, né? Após os 40 anos, a gente começa a ter uma flacidez nessa região, né? Em toda a musculatura. Então é normal, por conta dessa flacidez, o índice de apneico ser após os 40 anos, né? Mas todo mundo acaba tendo apneia e temos índices aceitáveis aí pra não decorrer nenhum problema na vida do paciente. Tem algum sinal que eu possa ter apneia, né? Tem muita gente que fala, ah, comecei a roncar, dou aquelas paradas durante o sono. Isso é um sinal? Sim, é um sinal. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas uma boa quantidade de apneico ronca, né? Então é um sinal que geralmente o parceiro, a parceira ali que está no quarto, que acaba sinalizando, né? Porque vai acontecendo dia após dia, a pessoa de pouquinho em pouquinho começa a ficar cansada, às vezes depressiva, começa a adquirir peso e não sabe por quê. Então o ronco já é um sinal, mas amanhecer com dor de cabeça, cansaço, isso já é algum sinal. Ou até mesmo, nossa, eu acordei no meio da noite engasgando, sem ar, ou então a mulher sempre dando a cotoveladinha ali pra... Porque viu que o marido parou de respirar, então isso são todos indicativos pra pessoa começar a assimilar, pra ir atrás e fazer um diagnóstico exato, né? Procurar aí um especialista. Agora, Isabel, a boa notícia, né, é que tem tratamento, né? É possível contornar esses problemas que o Luiz falou. E foi exatamente pensando nisso que surgiu a CEPAPS, a apneia do sono, né? Buscar ajudar quem sofre desse tipo de distúrbio. Sim, a CEPAPS surgiu, né, de um diagnóstico. Na época, 15 anos atrás, não existiam empresas, né, pra venda de CEPAPS. Eram poucas. E quando tinha, o preço era um absurdo. Então a pessoa tinha um certo conhecimento de comércio exterior e importou os dois primeiros equipamentos, achando que ia precisar de backup. Quando viu que não precisaria de backup, ele pediu pra esposa, pra alguém vender pra ele. Aí anunciaram no Mercado Livre e viram que vendeu muito rapidamente. Tinha gente precisando, então. É, tinha um nicho pra ser explorado, né, no comércio. E começou a CEPAPS, uma empresa familiar. Começou muito aos poucos. E sempre oferecendo o menor preço do mercado. Hoje, nós nos orgulhamos muito de falar que nós somos a empresa varejista maior da América Latina. Pois é. No e-commerce, nós somos os maiores. E também contamos com lojas nas principais cidades do Brasil. Nas lojas, nós praticamos o mesmo preço do site, que é o www.cepaps.com.br. E contamos também com todo acompanhamento dos fisioterapeutas respiratórios e especialistas em sono. Ah, que legal. E nós não cobramos consulta, nós não cobramos atendimento. E nós acompanhamos aquele passimento de uma forma, paciente, de uma forma vitalícia. Isso que é bom, né? Porque aí não é só fazer a venda do aparelho. Não. Vai ter ali esse acompanhamento. Inclusive, tem a possibilidade até de alugar esse aparelho pra ver se ele mesmo vai ser o que vai se adequar. Exatamente. Às vezes o médico indica, no princípio, o aluguel do equipamento. E, posteriormente, o paciente compra o equipamento. Que legal. Muito bacana. Agora, a gente está aqui com um exemplo. Esse daqui é um deles, Luiz? Isso. Esse é um modelinho de um aparelho de CEPAP, um dos mais modernos e atuais que tem hoje no mercado. E ligado pela mangueira até a máscara, né? Essa interface que vai no rosto é o principal fator do tratamento pro paciente estar se adequando ao tratamento. Então, o aparelho, nós fisioterapeutas, vamos adequando a pressão conforme o paciente necessita. E existe muito receio das pessoas hoje porque vinha aquela máscara gigante pegando o rosto inteiro. Mas não, como trouxe aqui hoje, é uma máscara bem pequenininha, leve, que tem a mesma eficácia, né? É claro que a gente sabe que as pessoas vão receber toda a orientação pra poder usar o equipamento. Vai ter um acompanhamento, mas é algo relativamente bem simples, né? Coloca aqui, aqui fica preso nas narinas, né? Tem aqui atrás, aqui pode regular o fixador. Tem o fixador pra regular certinho. E aí, o que que acontece, Luiz? O que que passa aqui por esse cano? É ar? Como é que é? Esse aparelho aqui, vamos falar como se fosse um compressor de ar. O que que ele faz? Ele puxa o ar do ambiente, pressuriza e manda uma pressão positiva na via aérea, mantendo todas essas estruturas mole que eu falei que costuma fechar durante a noite, deixando nos seus devidos lugares pro ar tá entrando e saindo tranquilamente. Evitando que o paciente tenha a fragmentação do sono, acaba o ronco, não tem mais problema de ronco e melhora muito a qualidade de vida, preservando principalmente, que é o que nosso objetivo, a parte cardíaca e cerebral, que são as duas mais afetadas por conta da apneia. Muito legal. Ô Isabel, você falou o site, né? Então quer dizer que pela internet vocês conseguem atender o Brasil inteiro? Nós atendemos o Brasil todo através da internet e presencialmente nas lojas físicas que nós temos. Legal. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, vocês estão na Visconde de Inhauma, 580, na sala 610. Fica bem no centro ali de Ribeirão Preto. Com estacionamento próprio, tudo certinho pra facilitar pro paciente. Muito fácil. A gente vai deixar aí também, ó, tem o Instagram, Cepaps Apneia, tem o Facebook, a página Cepaps Healthcare aqui de Ribeirão Preto, né? Cepaps Healthcare Ribeirão Preto. Tem os telefones, quem tá acompanhando, que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o pessoal. Vocês vão ter o acompanhamento necessário, vão ter todos os esclarecimentos possíveis pra que possa ter noites de sono melhores, né? Que é isso que a gente quer, precisa. Cepaps, assim, o nosso maior objetivo é esse. Que legal. Trazer o tratamento, né? Trazer um bom tratamento, um bom acompanhamento, porque nós sabemos que o sono, pra você ter qualidade de vida, você tem que dormir bem. É primordial. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, obrigado Luiz, obrigado Isabel e mais sucesso aí. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado, até a próxima. Até mais.